Ok, ok, eu já vou me apresentar, então... Opa aí, pessoal, bem-vindo para o seu podcast. Meu nome é Larissa Frazato e estamos aqui com Carla Martelli. Carla, você apresenta para o pessoal, fala quem você é e o que você faz. Eu sou Carla Martelli, sou atriz, dubladora e diretora de dublagem. Atualmente trabalho no estúdio Vox Mundo, em São Paulo, como diretora de dublagem. E como dubladora, a gente está por aí, né? Dubladora é um freelance, então a gente vai aonde chamar. Pô, que legal, mano. Quanto tempo que tu é diretora? Diretora? É. Nossa, faz tempo. Ó, deve fazer uns seis anos já. Nossa. Meu Deus, mano. E qual que é a diferença entre você estar dublando e você estar dirigindo, assim, na sua visão? Quando você começou, qual que foi a sua principal diferença que você notou? Olha, quando a gente dirige, se você tem um talento para a dublagem, porque eu costumo dizer que a dublagem você pode estudar, você deve estudar, tem que praticar e tal, mas tem pessoas que nascem com uma coisa, uma facilidade. E se já existe isso e você ainda consegue fazer a direção de dublagem, isso só aprimora a sua técnica como dublador. Porque você vê outros dubladores maravilhosos, incríveis fazendo esse trabalho e você, como diretor, tem que melhorar ainda o trabalho dele, melhorar o leap, melhorar a atuação e você vai vendo os macetes que eles usam, o que funciona, o que não funciona. E aí vai filtrando. E isso só tende a melhorar o nosso trabalho como dublador. Então, ser diretor de dublagem, para quem é diretor de dublagem de verdade, né, que realmente faz esse trabalho e não só fica só olhando. E deixa o trabalho todo para o dublador, porque existe isso também. Quem é diretor de dublagem e gosta disso, aprende muito e se torna um dublador muito melhor. Que legal, mano. Você se inspirou em alguém, assim, para começar na dublagem? Para começar na dublagem, não. Eu sempre assisti filme dublado, sempre gostei. Muito antes de eu pensar ou sonhar em ser dubladora, eu gostava muito de assistir filme dublado. Muito. E, assim, a dublagem é inclusiva, claro, mas mesmo depois de aprender inglês, né, depois a gente tem uma noção de espanhol, um pouco de francês, eu ainda gostava de ver dublado, tem vozes que vão ficando no nosso coração, né. E aí você gosta de ver, de ouvir. Você gosta. Você fala, ai, que legal, vai ser a Nicole Kidman. Então, é a Miriam Fisher, adoro a voz dela. Ai, que delícia, né. E você se acostuma com essa interpretação no corpo daquele ator. Então, na verdade, a minha inspiração foi a inspiração do artista mesmo. De ter essa bagagem já desde muito cedo assistindo, né. Comecei a fazer teatro já desde criança. Então, também a gente vai entrando nesse lugar quando a gente começa a fazer teatro, mesmo que amador. Isso vai abrindo uma percepção na criança ou no adulto, se você começa quando adulto. Vai abrindo uma percepção, sua crítica, de olhar para as coisas com outros olhos. Mesmo que esteja ali indireto. Mesmo que você não esteja, ó, estou criticando, assistindo e criticando. Não, às vezes você está assistindo, curtindo, mas você está criticando e não está sabendo. E isso só vai somando, somando, somando. Uma hora você percebe. A ficha cai, você fala, nossa, e você começa a fazer as conexões. É muito, muito gostoso, é muito legal. É como aprender um idioma, é como aprender qualquer outra coisa, né. É um aprendizado. Então, acho que essa minha inspiração vem do ser artista mesmo, do ser artista. A gente está sempre de olho nisso, está sempre vendo e tal. E a dublagem caiu para mim de uma forma muito natural. Eu comecei a dublar justamente porque eu sou atriz e não comecei a dublar porque eu queria ser dubladora. Isso acontece bastante no mundo da dublagem. Eu não sou ator, eu não sou locutor, eu não sou radialista, eu não trabalho com a voz, não sei nada. Mas eu quero ser dublador. As pessoas se encantam, né. É um mundo muito misterioso. A gente fala muito pouco sobre. Muita gente me pergunta nas redes sociais e tal. Como é que funciona? Não vai funcionar. E não dá para a gente responder uma simples frase numa rede social. Ah, funciona assim. Não, gente. É muito complexo. É uma rede gigante, né. Então, justamente por isso, muita gente. Ah, eu quero ser dublador. Quero fazer isso daí. Isso daí é legal e não sei o quê. E não é nem ator. Aí você vai e chega para a pessoa. Você tem que ser ator. Você tem que ter o registro profissional por lei. Isso é por lei. Não é porque a gente é chato. É a lei, né. Isso vai no contrato, o número do seu registro profissional. O diretor de dublagem também tem o registro profissional para atuar como diretor de dublagem. Então, né. As coisas têm camadas, assim, que as pessoas desconhecem. Justamente porque a arte entra nesse lugar de... Um pouco desmoralizado das outras profissões. Tipo, um médico. Todo mundo sabe que o médico tem um CRM. Sim. Todo mundo sabe. Mas ninguém sabe que o ator tem o DRT. Sim, cara. E esse que é o problema. A galera acha que dublador não é ator, tá ligado? A galera acha isso ainda. Mano, eu nunca entendi isso. Por que a galera acha isso? Por que tu acha que o pessoal tem essa ideia? Tipo, sei lá, acho que é só porque estão fazendo vozes ao invés de atuar, tá ligado? Por nada de TV e tudo mais. Eu acho que isso vem de uma cultura muito grande. Não acho que é do nosso país. Eu acho que é uma cultura do capitalismo mesmo. Que é de criar camadas de... A pirâmide, né? O que é mais importante, né? A arte ou tudo que tem a ver com arte, atuação, música, artes plásticas. Fica lá embaixo da pirâmide, né? Não são coisas necessárias para o ser humano. Não é importante. Então, a gente acha que qualquer um pode fazer. Não precisa ter um profissional disso. Não precisa ter estudo. Não precisa ter nada. Vai lá e faz e tal. Entende? Então, eu acho que cai um pouco nessa cultura mesmo mundial. Não tem a ver só com o nosso país. Isso acontece em muitos outros. Países super desenvolvidos também têm um pouco essa visão. Entendeu? Onde o dinheiro está é o que mais importa. Na arte, ninguém... Todo mundo pobrão, né? Ninguém ganha dinheiro. Então, para que dar atenção? Qualquer um vai lá e faz. Entendeu? Isso não é importante. Mas, graças a Deus, os artistas sabem do que fazem, né? E existe sim. Existem leis. Existe um aprendizado necessário para se fazer. E não se pode entrar nesse mundo sem isso, né? Porque é igualzinho qualquer outra profissão. Você vai chamar um arquiteto para fazer um projeto da sua casa. Você quer um cara que acabou... Você quer contratar um cara que fala... Eu quero tanto ser arquiteto. Deixa eu fazer o projeto da sua casa. Mas ele não estudou. Ele não sabe como fazer um projeto. Ele não sabe nada. E você vai contratar esse cara? Não vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Entendeu? Então, por mais que existam esses fan-dubs... Que são muito legais. Eu acho que o pessoal tem que fazer. Porque é uma forma de praticar. Para quem quer ser dublador. É uma ótima forma de praticar. Fazer um fan-dub. É muito legal. Me divirto, inclusive. Mas ali você vê claramente. Falta a direção. Falta o encaminhamento de personagem. Porque a direção não é simplesmente eu ficar... Vendo você fazer e dizer... Não, agora faz assim. Faz assado. Tem uma pausa aqui. Não, gente. Eu, como diretora, já assisti o negócio inteiro. Eu marquei todas... Eu já sei todas as pronúncias. Como você vai falar cada nome. Esse nome, Maria... A gente vai falar Mariah. Porque é mais importante que fique no inglês. Ou não. É mais importante que fique no português. Todas essas decisões são tomadas pelo diretor. Então, tem muita coisa... Inclusive, que é um profissional da dublagem muito mal valorizado. Muito mal valorizado. Porque vai... As pessoas ficam sabendo das vozes, né? Ah, e fulano faz a voz de tal. Mas quem que dirigiu, gente? Muito do que o fulano falou ali... Que você adora. Que você curtiu a piada. Não sei o que foi o diretor que criou. Junto com o tradutor. Entendeu? Então, é um povo muito mal valorizado. E, cara... E qualquer problema que dá... Cai tudo nas costas de vocês, né, mano? Qualquer problema. Ninguém culpa o estúdio. Ninguém culpa nada, né? É só o diretor. Pô, tudo culpa dele. Né? Pô, mano. É assim que... E muitas vezes são decisões... Embora muitas decisões caibam ao diretor sim. Muitas vezes... Algumas decisões importantes... Como, por exemplo... Quem vai fazer o quê? Que dublador vai fazer o... Qual? O boneco. A gente chama de boneco. Né? O personagem. Que dublador vai fazer o quê? Às vezes vem do cliente. Da gringa lá. E aí você não tem o que fazer. Porque aí ele tá pagando. Ele é o cliente. Então, se ele chega e fala... Eu não quero... Que mude a voz. Vai ficar a mesma voz. Ou... Não, eu quero que mude. Vai ter que mudar. E aí muda. Aí as pessoas falam... Por que mudaram a voz? Que não sei o quê. E aí tem que você explicar. Falar... Olha, foi o cliente que pediu. Aí você fala lá com a Netflix. Que a gente não tem o que fazer, sabe? Aliás... Me fala... Qual dica que você tem para os novos dubladores? Tá ligado? Que estão surgindo. Por conta que a dublagem tá crescendo demais. Tá crescendo muito. E daí... Muita gente pode falar... Pô, mano. Tá crescendo muito o mercado. Não vai ter lugar pra mim. Entende? Então, qual dica que você tem pra galera que quer entrar nesse mercado agora? Eu acho que o mercado é... Porque tem muito mais streamings. A tecnologia tá mais avançada. Então, tá tendo mais séries, mais filmes, né? Então, há necessidade de mais vozes. Realmente. E os dubladores que já estavam no mercado continuam no mercado. E vão continuar. Porque o trabalho com a voz, a gente pode continuar até ficar velhinho, né? Então, esses dias eu dirigi o Carlos Campanilli, que é um senhorzinho de quase 80 anos de idade. E ele é maravilhoso. Dublando lindamente. Entendeu? Então, esses dubladores, eles vão continuar. Então, pra quem tá entrando agora, a disputa é muito mais acirrada do que antes. Porque, assim, se a gente tem os dubladores antigos, que já são excelentes, excelentes, Mas não existe mais tanta paciência pra quem tá começando e não acompanha. A dublagem é um trabalho muito rápido. Ele é bem industrial em alguns momentos. Principalmente o momento do estúdio em si. Embora ele tenha muita arte, ele tem que ser feito muito rápido. Dependendo do prazo de entrega do produto. E isso varia muito de produto pra produto. Se você tem um produto, por exemplo, a Casa de Papel era um produto que a gente tinha um tempo muito bom pra fazer. E era maravilhoso. A gente podia trabalhar nuances, podia trabalhar muitas coisas. Reality show, por exemplo, o RuPaul's Drag Race, que eu já dirigi. Enfim, tem tantos realities aí. O tempo é muito mais curto. Tem que fazer muito mais rápido. Sendo assim, a gente precisa de pessoas que saibam fazer. Porque a hora do estúdio não é hora de aprender. É hora de trabalhar. É hora de você mostrar o que você sabe. Tem muito dublador começando que acha que vai aprendendo lá, fazendo. Isso, gente, há um tempo atrás dava. Até dava. Porque a gente não tinha tanta gente. Agora a gente tem muita gente e tem aqueles que já estavam antes. Que são excelentes. E vão ser a primeira opção. Porque eles trabalham bem, fazem mais rápido. São vozes já conhecidas do grande público. Já tiveram... Já tem seus bonecos que o cliente exige que sejam eles. Então tem toda essa questão. Então tá muito mais acirrado. Então, pra você que tá entrando agora, estuda muito. E entre preparado. Cada momento que você tem dentro do estúdio, não importa o diretor que seja, é o momento de você provar que você merece estar ali. Porque tem muita gente. Então pra eu chegar e falar... Meu, eu demorei mais de uma hora pra fazer pouquíssima coisa com fulana. Não dá pra trabalhar com ela. Não dá pra trabalhar com ele. Porque ele não rende. Ele precisa estudar mais. Não é que ele não tem talento ou não pode fazer. Pode fazer. Mas precisa estudar mais pra poder vir pro trabalho pronto. Entendeu? Então a questão é essa. Quem tá começando hoje tem que estar muito mais preparado que antes. E assim, não posso mentir sobre isso. Porque senão o povo entra achando que é uma coisa e não é. É bem pesado. Trabalho pesado. Sim, eu entendo. Até por conta que se você mente sobre isso, a galera vai achar que é muito mais fácil do que... É realmente, entende? A pessoa tem que estar preparada pra realidade, né, mano? É assim que funciona. E, aliás, mano, hoje em dia a gente tá nessa parada do home office ainda e tudo mais, né? Tu acha que o home office ajuda muito mais a galera que tá entrando? Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Aliás, eu acho que não ajuda. O remoto, a dublagem remota, ela veio pra proteger os dubladores. Mas a dublagem em estúdio, ela é insubstituível no sentido de que ela é muito melhor. A gente tem todo o aparato acústico de dentro de um estúdio profissional que foi feito pra isso. Gastaram-se milhões ali num estúdio profissional. Ele é feito pra isso. Então, ele tem os melhores microfones, microfones caríssimos, a melhor acústica. Ele é pensado desde a arquitetura dele aonde vai ficar o seu microfone dentro da sala. Não, ele vai ficar nesse canto. Não, ele vai ficar no meio. Ele vai ficar ali. Tudo isso é pensado. Quando você faz o seu home studio, ele é improvisado. Mesmo que você chame alguém pra montar. Ah, eu tenho esse quarto aqui. Eu vou pagar. Eu tenho 100 mil reais. Vou gastar no meu home studio. Mesmo que você faça isso, ainda assim, não é um local adequado. Ah, porque você tem a vizinha de cima que vai sapatear na sua cabeça, às vezes, de manhã, e você não sabe, ligou um som alto. Nada substitui um estúdio de verdade feito pra isso. E a dublagem remota, ela tá acostumando o dublador a atrasar no leap. Que é... Quando a gente começa a estudar dublagem, a gente já vem... Se você tem um bom professor, ele já vai ensinando você, ó, começa junto com ele. Começa junto. Mas como que eu vou começar junto com ele? Se vira... Vamos tentar. Vai. Vai. E pratica. E pratica. E pratica. E começa junto. E termina junto. Ah, mas tem uma pausa no meio. Pausa no meio também. Você não... Né? Assiste. Assiste quantas vezes for necessário. Quando falar gravando, é gravando. Então tem... A dublagem remota, como tem o delay da internet, muito dublador, às vezes, começa... Tá começando super depois. Faz um litro meio... Porque já sabe que o técnico vai ter que puxar por causa do delay. Vai ter que puxar a wave, que é a trilha de som, né? De áudio. Vai ter que puxar pra pôr num lugar pra atender com a original. E aí... Vê aqui. Ah... Ficou curto, né? Tá faltando mais palavra e tal. Então é um trabalho mais demorado por causa disso também. Se a gente tá no estúdio, eu já consigo ver exatamente. Olha, Lorenzo, você tá atrasando demais na entrada. Você atrasa um pouquinho? Não tem problema. É até normal, né? É muito difícil entrar junto, junto, junto. A gente tenta. Mas junto, junto é muito difícil. Atrasa um pouquinho, não tem problema. O software tá aí. O Pro Tools dá uma pequena alongadinha. A gente edita coisas assim, muito sutis, super fácil de editar. Agora, tirar uma pausa, fazer um buraco no meio da sua frase, pra fazer uma pausa, pra... Isso não. Isso é você que tem que fazer. Se você tá no home studio, é muito difícil da gente controlar isso. Então, o home studio, ele acostuma o dublador a ser um dublador preguiçoso. A depender demais, depender demais do software pra corrigir as coisas. Antigamente, não tinha nem esse software. Não tinha nem isso. As pessoas tinham que acertar, às vezes, cenas de quase 10 minutos inteiras. Nossa! Ficava todo mundo dentro do mesmo estúdio. O coro, né? O que a gente chama de vozerio. Os coadjuvantes e os protagonistas. Todos ficavam no mesmo estúdio. Eram estúdios muito grandes. Hoje são cubículos, né? São cabinezinhas. Porque agora vai um de cada vez. Mas antes, eram estúdios enormes. Porque tinha que caber a galera toda ali. E eles ensaiavam todo mundo junto. Gravavam. E tinha que dar certo. Então, cara, se vem um dubuzerio e faz uma merda. Ai, por causa daquele ali, a gente vai ter que fazer tudo de novo. E tinha. Nossa! Ah, velho. Não, mas eu acho que era muito legal todo mundo junto no estúdio. Fazendo as paradas juntas e tudo mais, né? E, aliás, tu acha que fazer todo mundo separadamente nos cubículos e tudo mais é melhor ou pior do que fazer todo mundo junto? Na sua opinião, assim. Ou tu acha que não muda muito? Como é que é? Olha, eu não peguei, né? Essa fase do... Porque isso é bem antigo. Essa fase de fazer todo mundo junto. Mas eu ouço histórias, né? Dos colegas. Marli Bortoleta tem várias. Que é a dubladora da Mônica. Ela é maravilhosa. Tem várias histórias super legais sobre isso. E outros colegas também. Então, assim. Como eu não vi e já entrei com esse aparato tecnológico todo. Eu sinto... Eu acho que um meio termo. Vamos pôr um equilíbrio aí? Nem tanto lá, nem tanto cá. Porque eu acho que... Quando a gente tá, por exemplo, fazendo um filme romântico. E a gente vai... A mocinha, ela vai contracenar demais com o mocinho quase que o tempo inteiro. Então, é legal fazer junto. Por que não? Sabe? Não é feito, tá, gente? Isso não é feito. Ele faz sozinho e ela faz sozinha. Hoje é feito assim. Sozinho. Individual. Mas eu acho que seria legal ter essa oportunidade de fazer. Até mesmo por causa de contracenar. Da cena em si. Eu acho que ela fica mais orgânica. Mais natural. Dá mais match. Sabe? Não é feito, mas assim... De vez em quando até rola. Dependendo do prazo. E também as agendas, né? Tem muita questão de agenda. Às vezes, os dois não podem. São horas e horas de gravação pra protagonistas de filme, por exemplo. Às vezes, 500 anéis. É muita coisa, assim. Isso dá mais de 10, quase 20 horas de gravação. Então, você dá match todo esse tempo com os dois juntos ali. É difícil. As pessoas estão com os horários muito loucos, né? Então, a tecnologia, ela veio pra agilizar um pouco. Fazer tudo mais rápido, saca? Tipo, veio pra isso, assim, na verdade. Pra industrializar um pouco mais a dublagem. Então, eu acho que se a gente conseguisse trazer um pouquinho do que era antes. Nem que só um pouquinho. Eu acho que artisticamente é melhor. Ah, mano. Que da hora, mano. O legal é que mesmo separado, ainda dá um match gigante. Tá ligado? Mas imagina junto, então, mano. Seria bem melhor. E, aliás, mano. Cara, eu faço essa pergunta pra todo mundo. Só que eu ainda não tive a chance de perguntar isso pra uma diretora. Então, obrigado por estar aqui. E é o seguinte, você falar que você não curtiu muito dublar tal obra, pode afetar você a arranjar futuros trabalhos? Por exemplo, é o seguinte, ah, você fala, ah, eu não curti dublar esse personagem aqui. Eu achei que ele é chato e tudo mais. Pode afetar você no futuro ou não? Ah, nossa, isso depende de muita coisa. Porque, assim, depende dos fãs, né? Se as pessoas curtiram esse personagem e você não, ah, porque colocaram uma dubladora que nem gostou de fazer ele, né? É um pouco chato. E também, às vezes, tem o diretor também que fala, poxa, eu te dei um personagem mó legal, te dei um trabalho bacana. Você vem me falar que não gostou de dublar ele, né? Então, eu acho que tudo depende de como você fala, né? Acho que é o como. Eu acho que não tem problema nenhum. Não são todos os personagens que eu amo de paixão fazer, mas eu, como eu gosto de dublar, não existe nenhum personagem que eu tenha odiado fazer o que eu não tenha gostado. E eu duvido que algum dublador que realmente ame sua profissão tenha não gostado de alguma coisa que fez, que dublou. Pode ter sido difícil, pode ter sido complicado, mas não gostar, né? Duvido. Ele tá lá trabalhando, fazendo o que ele gosta. É difícil, assim, não gostar. Normalmente, a gente até defende, né? Mesmo sendo vilão, a gente defende. Não, mas ele não tem culpa de ser tão mal assim, né? A gente acaba defendendo. Então, eu acho que mais pode trazer problemas se você falar uma coisa dessa, mais por causa dos fãs mesmo. Cara, e, mano, a maioria adora fazer vilão, tá ligado? A maioria adora fazer vilão. Exatamente. Minha luz apagou. A maioria adora fazer vilão, entendeu? A maioria, tipo, curte muito. E são os mais legais, porque eles têm mais nuances, eles têm mais história, eles têm mais energia, é mais gostoso fazer. A mocinha quase não tem... E isso, assim, desde quando eu fazia teatro mesmo, os diretores já falavam, falavam, nossa senhora, ser mocinha é a dureza, né? Água com açúcar, né? Sim, sim. A maioria também é sempre meio que construído da mesma forma, né? Então, ela acaba meio que ficando bem, tipo, clichê e tal, e não é tão divertido fazer personagem clichê. E, aliás, mano, falando nisso, como é que foi dublá-tóquio, mano? Como é que foi? Como é que foi pra você? Pra mim foi... No início foi bem normal, assim, como qualquer personagem que eu já tinha pego antes. Assim, ah, mais uma personagem bacana. Vou verificar, vou ver como ela é, vou entender e tal. Já gostei da série desde o início. Falei, nossa, interessante. Essa série eu assistiria, né? Eu gosto muito de espanhol, então eu falo espanhol e é uma cultura que eu curto muito, que eu gosto bastante, me identifico. E eu falei, pô, que legal, uma série espanhola, mó moderna e tal, né? Eu vou procurar ver quem são esses atores. Aí eu comecei a pesquisar sobre os atores, no geral, o elenco. Falei, nossa, não são atores super famosos na Espanha, tirando a Alba, né? Que é a Nairobi, ela é uma atriz bem conhecida e bastante premiada. Adoro ela. Ela é maravilhosa. Ela fez pesquisos maravilhosos. Fez, fez. É muito... Ela é muito querida lá, sabe? Uma atriz muito querida. E aí eu fui pensando, pô, que bacana, né? É interessante, mas beleza, vamos lá, né? Era mais uma série e ok, né? E quando começou, acho que foi a partir da segunda temporada, da segunda parte, porque não são temporadas, né? O La Casa é dividido em partes. A partir da segunda parte, começou a ter um alcance muito grande. E aí eu fui tentar também entender. Gente, o que aconteceu, né? Por quê, né? Que loucura. E eu confesso, assim, que essas coisas eu não entendo. O porquê que algumas coisas fazem sucesso, outras não. Porque eu já fiz coisas incrivelmente maravilhosas, bem feitas. Às vezes até com muito dinheiro envolvido e tal, né? Projeto de dublagem. Que não tiveram tanta repercussão. Inclusive, o La Casa de Papel foi feito com baixo orçamento. A Netflix foi lá, comprou. Não foi feito nem pela Netflix no início. Ela comprou do Vancouver Produções, né? E a partir daí ela investiu. E deu certo, né? Tanto que a terceira parte, a série volta com uma superprodução. Com, nossa, ângulos de filmagem. E você vê que a produção é outra, assim. É outra. Da primeira parte. Primeira e segunda parte, né? Então, foi uma loucura. Aí eu comecei a entender e tal. Mas, assim, foi um projeto, uma série que eu já gostei bastante desde o início. Mesmo eu nem sabendo o que ia ser. Enfim, nada demais. Eu já olhei e falei. Pô, mas sabe que eu assistiria, assim. Eu acho que eu ia gostar. Acho que me deixou bem curiosa, assim. Em saber um pouco de cada um, sabe? Cada um desses personagens. Cara, aí me diz uma coisa. A Tóquio, uma das personagens principais da primeira... É, da série inteira, né? No geral e tal. É que depois da terceira eu não vi mais. Então, não sei se depois ela deixa a série ou não. Não. Ela não. Ah, tá. Então, ela fica até o final. Beleza. Então, tipo assim. Então, você assistiu quase a série inteira, tá ligado? Ela tá quase na série inteira, Tóquio. Então, você acha que na hora do produto final e tal, quando você vai assistir mesmo na Netflix, tu acha que estraga a sua experiência pra você já saber quase tudo que vai rolar? Não. Não, porque eu não sei tudo, tudo, tudo. Quando a gente dubla, quem sabe tudo, tudo, tudo é o diretor. Ele recebeu o vídeo, ele recebeu o vídeo, o pré-vídeo, né? Um vídeo que é cheio de marca d'água, cheio de coisas pra justamente não correr o risco de ser vendido ou veiculado em outro lugar ou ser perdido. Se isso acontecer, o vídeo tá cheio de marca d'água e já se sabe de onde ele saiu. Às vezes vem com o seu nome escrito, assim. E aí, se você veicula esse vídeo aí fora do permitido, já sabem que foi você, entendeu? Então, é uma coisa, assim, super sigilosa. Só o diretor vê. A gente, quando a gente dubla, a gente dubla as nossas cenas. Tem muitas cenas que ela dá toque ou não tá. Então, eu não sabia, né? Muitas cenas que fazem esse link da história, são específicas. Então, eu não sabia. Então, pra mim, é sempre uma surpresa quando eu vou assistir tudo. Pô, que legal, mano. Aliás, o que você achou do desfecho da personagem? Você acha que ela teve o desfecho merecido? Cara, é difícil, né? Porque eu fico pensando, né? Se ela... Eu dou um spoiler, né? Enfim. Se ela tivesse continuado viva, embora ela narra toda a série, ela narra até o fim, né? Do último episódio, ela continua narrando, mesmo depois de morrer. Eu fico pensando, bem, eu não sei, sabe? Se continuar viva também ia ser bom. Porque ia deixar um gostinho de, tipo, ah, então ela ficou viva, ela e o professor estão vivos, então vai ter mais. Então, pode ser que tenha... Eu acho que eles fecharam bem pra justamente não ter mais, assim, tipo, tinha que ter um fim, sabe? E morrendo, morreu outros personagens também, super queridos, que também foi muito difícil. Nossa, o público veio abaixo, assim, quando o Nairobi morreu, né? Foi complicadíssima essa morte. Berlim, já no começo, né? E permaneceu, teve vários flashbacks. É um personagem muito querido que permaneceu durante a série. Mas eu acho que se ela tivesse continuado viva... Primeiro que a Tóquio, ela já é uma bomba relógio, né? A personagem, ela tava pra fazer isso a qualquer momento, assim, ah... Gente, qualquer hora a Tóquio vai embora, porque ela é muito louca. Ela é muito irresponsável, muito doida. Então, ela podia ter feito isso a qualquer momento, assim, teve vários momentos. Ela podia ter morrido feio mesmo, assim. Então, a gente meio que achava que ela não ia morrer porque ela era protagonista e porque ela tava narrando. Então, a gente achava, ah, ela morreu e tá narrando uma história que todo mundo morreu também. Então, eu acho que os produtores, eles vieram, os roteiristas, né? Eles surpreenderam com esse final. Porque não foi nem uma coisa nem outra, né? Não foi nem o que todo mundo achava que ia ser e também não foi um final clássico. Sim, sim. Porque eu não sei que não foi muito sentido, né? Tipo, ela morrer e ela continuar contando a história. O pessoal poderia falar assim, ah, beleza. Tudo que tá acontecendo é na cabeça da Tóquio, tá ligado? É só um sonho dela. Mas eu acho que não é que ela continua contando a história como um espírito, né? Eu acho que são palavras dela soltas, né? Como ela sempre narrou e nenhum outro personagem narrou. E realmente nenhum outro. Só tem ela narrando. Então, eu acho que acabar com esse veículo, né? Que foi impregnado na obra desde o início, seria estranho também. Ia ser esquisito. Então, acho que eles optaram por continuar com algumas palavras dela, frases de efeito, sabe? Pra mostrar que mesmo depois de morrer, esses personagens continuam ali. E vão continuar pra sempre, né? Na mente desse povo, dessas pessoas daquele país, né? Cara, uma das coisas que eu acho bem da hora, assim, na dublagem, é que vocês fazem cena onde vocês nunca vão passar. Por exemplo, atropelamento de cal. Eu acho que... Eu espero que ninguém nunca passe por isso, né? Mas, tipo assim, cara, assim... Como é que vocês sabem como é o som de alguém sendo atropelado, tá ligado? Entende? Tipo, como é que vocês sabem qual é o som de alguém que tá levando um tiro? Qual é o som, assim, que ela vai soltar quando tá levando um tiro, entende? Ah, grito de tortura. Como é que é? Entende? Como é que funciona? Vocês pegam referência, não sei da onde. Como é que funciona isso, mano? Como é que vocês imaginam? Então, é por isso que eu falo pra você. Tem que ser ator. Porque um ator, no teatro, ele pode ser atropelado também. Na televisão, aquela pessoa que a gente tá dublando não é um ator? Ele não foi atropelado? Ele não fez um barulho de sofrimento e não sei o quê? Por que eu também não posso fazer? Você sou atriz. Então, por isso que tem que ser ator. E eu te digo mais. Tem muita gente que eu já dirigi que... Não sei teatro, que não gosta. O que fez um pouquinho de teatro pra tirar o DRT, só pra poder dublar. Porque queria dublar. E aí acaba se estrepando. Porque acha que dublar não é atuar, mas é. E aí você pede pra fazer essas reações. Reação, às vezes, de nojo, de vômito. Sei lá, de várias coisas. Tudo quanto é tipo de reação. Reação é uma coisa super complicada. Porque às vezes a pessoa não sabe fazer. Não sabe fazer. Tem muita gente que não sabe fazer. Reação. E quando você não sabe fazer, fica tão falso, gente. Risada. Risada. Quando você tem que fazer uma risada e você não está rindo, você tem que rir. Mas você não tá achando nada engraçado. E aí, como é que você faz? Toda a bagagem do ator, de atuação, de estudo em atuação, é isso que vai salvar você no estúdio naquela hora. Não tem nada mais que te salve. A não ser que você tenha praticado risada na sua casa, ou tenha praticado um personagem que faça muita risada, ou que chore, ou que leve tiro o tempo todo. Mas reação é uma questão... É aí que a gente vê muito. Se a pessoa sabe o que ela tá fazendo. Porque várias vezes, assim, não vem verdade, não passa dor. A pessoa faz um... Nossa, você quer que as pessoas acreditem. O público, vai lá, assiste a Tóquio morrendo. Gente, tem que fazer. Tem que fazer. E aí vem o estudo. Tem todo um estudo. Eu gosto muito do Stanislavski, que fala muito da memória emotiva. Tem outros teóricos também de atuação. Vários, na verdade. Até contemporâneos, modernos. Mas os Stanislavski é pra sempre. A memória emotiva é uma coisa que a gente usa muito na nossa vida. E o ator usa demais. E é isso que salva a gente nesses momentos. Ter praticado essa memória emotiva, né? Quando você lembra de uma coisa que te doeu muito. Quando vem na sua cabeça uma coisa que doeu, você machuca, você caiu de skate, bateu o joelho, quebrou um braço. Você lembra dessa dor? Você lembra de em algum momento que você bateu o dedinho do pé naquela quina da cama antes de... Na hora de levantar, e saiu pulando, cara. É isso que a gente lembra, entendeu? A gente lembra disso. E aí, como vai sair? Eu não sei. Eu faço. Porque isso é a minha memória dessa dor. E ela é real. Eu senti essa dor. Eu tô reproduzindo. Eu puxo isso pra mim de novo. Eu sinto de novo. E eu ponho pra fora. E isso encaixa. Tem que encaixar. Não pode ser feito assim, ah, não, de qualquer jeito, né? Não. Eu tenho que encaixar no leap. Tenho que encaixar... Então, eu tenho que ter a técnica atrelada com essa memória emotiva. Junto, que eu puxo pra mim. Então, isso não pode também fugir do meu controle. Tem gente que, às vezes, quando puxa demais uma memória emotiva, você fica mal. Chora. Não consegue parar de chorar. Ator é um veículo. Tem que saber quando fechar. Ah, até aqui foi. Fechou. Acabou a cena. Acabou. Respira. Vai pra outra. Né? Então, tudo isso requer o quê? Quero estudo, gente. Requer estudo. Cara, tem uma parada que eu sempre penso o seguinte. Provavelmente, tem dubladores assim, malatos e tal, que sempre ficam trancados na hora de, tipo, gritar. Sabe? Gritar muito e tal. Gritar com vontade. Então, o que que tu faz? Tipo, quando alguém tá trancado pra gritar, a pessoa quer gritar muito, mas não consegue gritar, tem aquele grito alto, baixo, tá ligado? Então, o que que tu faz? Pô, mano, grita, velho. Grita só gritar, mano. Grita mais alto que tu pode. Tipo, o que que tu tem que fazer aí quando a pessoa tá trancada pra gritar? Como que tu libera? Olha, primeiro, eu não sou professora. Ali eu sou diretora. Então, quando eu vejo que um dublador, ele tá ali e ele já não tá conseguindo fazer, eu vou pontuar ele. Falar, ó, tá muito falso esse grito. Assiste de novo a cena, veja que tá muito mais forte. Fica tranquilo que o técnico vai baixar o ganho aqui, ele vai monitorar o microfone pra gente. Grita, de verdade. Se passar demais, ele disser, olha, passou num nível que eu não consigo controlar, porque pode acontecer. Você tem que baixar um pouco o seu grito, mas não pode baixar o quê? Porque a intenção, volume e intenção são diferentes. Pode ter uma super intenção sussurrando. Sem volume nenhum. Percebe? Volume e intenção, coisas diferentes. E isso, o novato demora a perceber. Demora muito a perceber. Você fala, vem com mais intenção. Ah, a pessoa grita. Eu falo, não. O que que você tá gritando? É intenção. Então, quando eu vejo que o dublador, ele já não viu, eu aponto. E aí, ele não consegue fazer. Eu já cheguei, teve vezes que eu cheguei a entrar, e mostrar pra pessoa onde fica o diafragma. Mas isso aí, nem é questão de aula de atuação. Algumas escolas boas de teatro mostram pra gente o funcionamento do corpo humano, como funcionam as cordas vocais, e como funciona o diafragma, que tá totalmente atrelado nessa questão de volume e intensidade para canto ou fala e atuação. Saber disso é muito importante. O dublador, é legal que ele estude, que ele conheça o seu aparelho fonador. É muito importante, na verdade. Eu, por exemplo, faço aula de canto até hoje. Fiz coral. Isso ajuda muito em várias outras questões. Então, você saber que vem daqui do diafragma, também vai fazer com que você não machuque suas cordas vocais. Isso não sobrecarrega, quando você tem que colocar muita força. Então, assim, se além disso, tudo isso que eu fiz não deu certo, eu mostrei, conversei um pouco com a pessoa, lembrando que estúdio não é lugar de fazer isso. Às vezes a gente faz, porque precisa, o trabalho precisa sair, mas não era pra estar fazendo. A pessoa tem que estar preparada quando ela entra ali. Eu vejo, eu falo assim, eu sinalizo a produção. Eu falo, olha, complicado aqui. Veja bem se você não quer fazer com outra pessoa, ou com outro dublador, porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que estamos todos ali. O diretor, o técnico e o dublador. Pra quê? A gente não pode esquecer o objetivo do porquê a gente tá lá. É pra fazer aquilo, aquele trabalho, aquela dublagem. E às vezes a gente esquece, às vezes todo mundo esquece, assim. Os três, às vezes o público esquece. Gente, é pra aquilo ficar bom. É pra aquilo ficar bom. Então, não é pra eu pôr o meu amigo, a pessoa que eu gosto, e não sei o que. Saca? Tipo assim, é pra aquilo ficar bacana, velho. É pra aquilo ficar da hora, pra aquilo, sabe? Eu acho que o importante é isso. O profissional da dublagem tem que pensar no resultado final. Né? E às vezes isso é cruel. Às vezes isso é muito cruel com as pessoas, porque as pessoas podem se sentir mal. Eu já vi vários colegas serem substituídos porque não deu match, porque não deu certo, não conseguiu fazer. isso dói, sabe? É ruim, é realmente dói, mas é um aprendizado, assim, sabe? Também fica aí um aprendizado do tipo, ó, não tava pronto, mas vou ficar. Você vai ver só. E aí vai lá, rala e tal, e volta, velho. E volta. Saca? Tipo, é a vida, assim, né? A gente não pode levar pro pessoal. Mas acontece muito. É que eu fico imaginando, tipo, os caras ficarem duvidando do potencial deles, tá ligado? Nossa, deve ser muito triste isso. É difícil. E, aliás, você dublou a Sylph, né? De Castlevania. E, cara, maravilhosa, maravilhosa, parabéns pela dublagem. Eu vi Castlevania, eu vi quase até o final da terceira, eu não assisti da terceira ainda. Cara, mas tá maravilhosa a dublagem, velho. Tá maravilhosa, parabéns mesmo. E, cara, como é que foi fazer a Sylph? Por conta que Castlevania é um anime incrível, tá ligado? É um anime incrível, a Sylph é uma versão maravilhosa. Então, como é que foi? A gente... Então, sabe que até hoje várias pessoas falam de várias formas o nome dela, né? Tem gente que fala Sypha, e tem gente que fala Saifa. No anime, a gente optou por falar Saifa, se não me engano. Ah, tá, tá. É. E esse projeto, ele chegou, ele chegou com teste, né? Diferente da Tóquio. A Tóquio não foi teste, foi o diretor artístico que escalou quem ele achava que dava match, né? E a... O Castlevania, ele veio da Netflix já com o cliente pedindo, eu quero teste para os três, quatro personagens principais, né? O Alucard, a Sypha, o Drácula e o Trevor. E fizemos teste e tal, demorou para sair o resultado, demorou um bom tempo. E quando eu soube que eu tinha pego, eu corri para ver, porque é esse game, né? Era um game? Sim, sim. Para entender. E quando chegaram os primeiros episódios para a gente dublar, eles estavam, inclusive, muito bem feitos já, porque muitos vídeos de dublagem são primários, principalmente quando é desenho, animação, às vezes a animação não está nem pronta ainda direito, sabe? E eles não conseguem nem ver, assim. E aí quando você vai assistir, você fala, nossa, era isso que eu estava dublando? Porque não dava para ver nada, né? Mas o Castlevania veio muito bom, assim, desde o início, os vídeos para a gente trabalhar. E eu falei, pô, está um pouco diferente, assim, daquele game, né? Antigão e tal, porque era antigo, né? Ele é antigo. E eu fiquei super feliz, porque eu gostava de Castlevania, eu nunca fui gamer de jogar e tal, mas eu curti, assim, sempre curti o universo vampiresco e tal, sempre curti muito. E sempre achei a Cycle uma personagem do caralho, assim, para falar bem, assim, porque ela é muito poderosa. Ela, se ela quisesse, eu podia acabar com tudo ali, tipo, no primeiro episódio, ela tem muito poder. Ela é muito poderosa. Mas foi muito legal ver que o desenho deu para ela muito sentimento, deu muita emoção, e ele cutucou, cavucou um toco ali nela, nesse sentido. Acho que passa um pouco do limite quando fica um amorzinho com o Trevor ali, demais horas que eu fiquei, ah, não acredito, sabe? Eu queria uma super mulher que não tivesse muito paixonite, assim. Mas a série andou bastante, por esse caminho, até o, enfim, não vou dar spoiler para você que você não viu ainda, então quando você for assistir, você vai ver o final e tal. Mas foi uma delícia, eu adoro, adoro, adorava dublar ela, principalmente, acho que a última temporada, também que ela se soltou mais, falou uns palavrões mesmo, assim, eu fico bem doida, foi muito mais gostoso, porque no começo ela ficava mais contida, mais elegante, né? Nossa, depois ela chuta o balde, assim, fala muito palavrão, foi muito gostoso, eu saio falando super presente, assim. Ah, mas depois de andar com o Trevor, tem que falar muito palavrão mesmo, tem que ser assim mesmo, né? É, é, e cara, o problema de muitas personagens, quando elas são, tipo assim, fortes e tudo mais, é que depois, quando começam a namorar, aí ficou mais fraco, esse é o problema, os caras não conseguem desenvolver direito, entende? É, eu não sei, acho que existe alguma coisa, tipo, ah, porque a mulher tá apaixonada, ela não pode mais ser badass, né, ou sei lá, mas assim, a Saif, ela continua lutando, ela continua lutando, ela, pô, ela arregaçou ali, fez muita coisa maravilhosa, mesmo estando apaixonadinha pelo Trevor e tal, mas tinha algumas serinhas que não colavam muito, assim, na minha opinião, né, de ciuminho com ele, sabe, mas que eu não tinha muito a ver com ela, mas quiseram colocar isso, então, a gente faz da melhor forma que dá, mas nesse sentido é que é uma dubladora que não concordou muito com, com esse, com essa levada da personagem ali, mas tudo bem, é passável, que ela é maravilhosa. Ai, cara, qual que é a personagem, assim, que você mais teve dificuldade de dublar? Claro, todo mundo me pergunta isso, e isso é uma coisa tão peculiar, porque, é, tem, tem, tem atrizes, é, porque assim, a gente pode ter dificuldade de dublar no começo, por exemplo, a Alison Brie, quando eu dublei, Lorenzo, você tá aí ou caiu? É, tá aqui, pode falar, no Skype é assim mesmo. Ai, que susto. A Alison Brie, quando eu comecei a dublar, ela é daquela série Glow, que inclusive eu acho muito boa, e foi extremamente mal vista no Brasil, não mal vista, não fez muito sucesso no Brasil, mas fez bastante sucesso nos Estados Unidos, ela chama Glow. Ela é muito maravilhosa, ela é uma ótima atriz, é, uma ótima atriz. E nessa série, ela está muito mais, que tudo, assim, ela superou, mesmo, assim, ela deu dar pra ver que ela estava se entregando, assim, então, desde o início, assim, então, também foi teste, foi um teste difícil também esse, e, cara, quando, quando, quando eu vi que eu ia fazer, e eu vi, assim, quando saiu, né, o texto do primeiro episódio, ela falava pra cá, mas eu falava muito, e eu falei, gente, o que acontece com essa mulher, que ela não para de falar, e aí, eu fui vendo, foi a construção da personagem dela, era muito necessário isso, pra que todo o resto da série dela, e da amiga, né, pra que todo o resto da série se desenrolasse, né, veio desse primeiro episódio, e era, foi muito difícil, esse primeiro episódio, foi muito difícil, porque ela fez tudo, tudo, desde fazer um sexo selvagem com o marido da melhor amiga, até lutar, entrar pra uma luta de MMA muito louca, ser totalmente desprezada pela amiga, e se humilhar, pedindo perdão, se humilhar pra produtora, pra que ela desse teste pra ela também como atriz, ficar mal, ficar triste, terminar com um amante, nossa, ela fez de, tudo, assim, ela passou por tudo, nesse primeiro episódio, é, e foi muito difícil, aí depois, a partir do segundo, eu entendi ela, e não só entendi na questão dos, da atuação dela em si, mas a, a personagem, mas eu entendi a forma como ela estava atuando, porque o leap dela, era muito difícil, ela gaguejava, muito, ela fazia pausas minúsculas, no meio de sentenças imensas, então se eu errasse, um negocinho tinha que voltar tudo de novo, não podia errar, porque não tinha, não tinha uma pausa que o software pudesse cortar e editar, não tinha, então a gente tinha que fazer tudo, 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 às vezes era, era muita coisa, era umas falas imensas, assim, e mudando, assim, falando muito rápido, com reações no meio, micropausas, né, e tudo isso a gente tem que pegar, e aí eu comecei a entender como é que ela estava atuando, e fui pegando o jeito dela, e daí parou de ser difícil, e começou a ser muito gostoso, mas muito gostoso, e aí eu já ia prevendo, ah, quer ver que ela vai fazer isso ali, naquela frase, eu tenho certeza que ela vai dar uma respirada, e vai fazer um negócio, e ela fazia, eu falava, ah, saquei ela já, já sei como é que ela é, e foi maravilhoso, tanto que depois, no outro filme, eu dublei ela também, um filme chamado Entre Realidades, que está no Netflix, é um filme muito doido, muito maluco, que foi a Fernanda Bulara, que me dirigiu, e eu lembro que a gente conversava no estúdio, falava, estou entendendo nada, Fê, e ela, a Fernanda já tinha visto o filme, né, que ela é diretora, ela falou, Carla, eu vi tudo, e ainda não entendi, então era um filme, assistam, depois me contem, o que vocês acharam desse meme, Entre Realidades, ele é muito doido, e ela continua com essa atuação insana, assim, tipo, de altos e baixos, muito rápidos, de quebras, muito rápidas, de emoção, e eu acho que esse é o grande forte da atuação da Alison Brie, acredito eu, que se eu fosse, só uma dubladora técnica, o que é muito importante, gente, se eu fosse só nas pausas, vou ver essa pausa, vou terminar o leap perfeito, eu ia perder muito, disso aí que ela tem, eu realmente fui atrás, e fui entender, qual é a escola da Alison Brie, como foi que ela, ela começou a atuar, qual o caminho dela, porque isso me ajudou a entender o que ela estava fazendo ali, saca, e pra mim, que sou atriz, isso é uma delícia de fazer, é, porque isso é material pra mim, eu vou olhar e falar, caramba, olha, essa mulher estudou com fulano e tal, porra, muito bom, deu net, deu certo e tal, isso é muito gostoso de fazer, agora, se você não é ator e não gosta disso, você não vai fazer isso, não vai nem pensar em fazer isso, porque o diretor não vai pedir pra você fazer, isso tem que vir de você, né, então, são pequenas atitudes que complementam o seu trabalho. Cara, e me diz uma coisa, tu falou que a personagem faz sexo selvagem lá e tal, então, me fala uma coisa, então, me diz uma coisa, como que é dublar a cena de sexo? Tipo, como é que é? É normal. Não, mas como que te diria, pô, gêmeo mais alto, gêmeo mais baixo, tá ligado? Pô, não, é tipo, sei lá, eu acho que, pra, pra uma, vamos dizer assim, pra uma primeira cena de sexo, por exemplo, que tu vai dublar e tal, você fica, você fica achando meio estranho, meio engraçado, tá ligado? Por conta que, tipo, é a primeira vez, e o diretor chega pra você e fala assim, ô, você tá gêmeo muito baixo, gêmeo mais alto aí, pô, entende? Sim, é, acontece, acontece sim, é, ou, cara, você tá gêmeo muito alto, né, pelo amor de Deus, é merda, também não é tudo isso, pode ter também, é, mas é o que eu falei pra você desde o início, né, quando você é ator, a gente lida com isso no teatro também, às vezes, então, e a gente não tá só com a voz, né, a gente tá com o corpo ali também, fazendo a cena toda, então, isso é uma coisa que faz parte, assim, é só mais uma coisa, sabe, pra mim, eu vou falar pra você, é mais difícil fazer cenas, assim, que tem que respirar muito, tipo, por exemplo, uma mulher tendo um filho, por exemplo, tendo um parto, que respira muito, e isso, hiperventila, isso é uma coisa do nosso corpo, é orgânico, não tem o que fazer, não existe técnica, né, existem algumas coisas, algumas formas de respirar e tal, que você pode prolongar, né, até você desmaiar, mas se você continuar fazendo isso por muito tempo, uma hora você vai hiperventilar e vai desmaiar, né, então, essas cenas, é importante a gente assistir bem, ter certeza, pra gravar de uma vez só, pra não ficar repetindo, que isso é ruim, assim, isso não é legal, agora, assim, o sexo é palhaçado, é engraçado até, cara, e me diz uma coisa, que com o filme da Alison Brie, ali que você falou, é Entre Mundos, que se chama, Entre Realidades, depois eu vou ver, é de Viagem no Tempo, eu amo o filme de Viagem no Tempo, eu achei que eu entendi a todos os filmes, até eu assisti Tenet, do Christopher Nolan, aquele filme eu não entendi nada, se tu ver, tu também não vai entender, tu já ouviu falar do filme Tenet, do Nolan? Ah, sim, eu ainda não vi, eu quero ver. Cara, eu não entendi nada daquele filme, só sei que tem coisa que acontece lá, mas não entendi nada, nada, e cara, é confuso, confuso aquele filme, mas é muito bom, assisto, e cara, aliás, assim, em técnica, qual que é a melhor dublagem que você já viu? Assim, você como diretor, hoje em dia, qual foi o filme que em técnica, assim, tem a melhor dublagem? Na minha opinião, como um super leigo que eu sou, é Rei Leão, por conta que eu sou apaixonado por Rei Leão, e a dublagem é maravilhosa, o primeiro, o primeiro, o primeiro em Rei Leão é maravilhoso, cara, meu Deus, é perfeito. É, eu tenho um filme que eu gosto muito da dublagem, eu não sei se ele é a melhor dublagem, porque eu não vi tudo, mas, mas eu admiro muito esses dubladores, é uma dublagem carioca, é, como é que se chamava o filme, gente? A Morte, Ele Cai Bem. Eu já ouvi falar desse filme, mas nunca vi. É um filme com a Meryl Streep, a Goldie Hall, as duas, né, são as protagonistas, e a dublagem tá incrível. Tem um, porque se chega, e assim, eu assisti esse filme, não foi super recente, mas faz um mês que eu assisti, que eu reassisti, e tinha momentos que eu assistia e eu esquecia que tava dublado, assim, que pra mim era aquilo mesmo, e eu acho que essa é a sensação que tem que ser, sabe? Quando a gente assiste dublado. Sim, sim, é, mano, legal, é. Hoje, é, acho que foi ontem, minha mãe, ela queria ver uma coisa legendada, só que tava dublado, daí minha mãe, só depois, tipo, de dois episódios, que ela falou assim, ué, tá dublado. Isso é incrível, mano, é maravilhoso, aquela coisa de ver as paradas de aeroporto que tem, sabe? Então, é da hora de mais, aqueles documentários, sabe? Que ia gravar no aeroporto, é da hora de mais, mano. E aliás, me fala, você já fez documentário? Você já dublou algum documentário, alguma coisa do tipo? E como é que é, mano? Por quanto que eu amo documentário? Então, como é que é fazer documentário? Já, já dublei vários, assim, inclusive, teve um recente que eu dirigi, que chama Estônia, ele tá na Discovery, e também, se você tem o Amazon, paga, dá, se pagar um pouco, não sei como funciona, que eu não tenho, mas é uma coisa que você paga mais, e você assiste as coisas da Discovery pela Amazon, saca? Também tá lá, o Estônia. Eu dirigi o documentário, ele é mais, ele requer menos superatuação, mais naturalidade, porque não são atores que estão ali, são pessoas de verdade, essas pessoas existem, elas estão dando depoimento, a maioria das vezes, de frente pra câmera, então, a questão do lip sync é muito importante, porque às vezes a câmera tá aqui, a boca mexendo, então, todas as pausas são, a técnica no documentário é muito, muito, muito importante, e a veracidade, né, então, tem que ter muito cuidado, eu acho que dirigir documentário é bem difícil, tem que ter muito cuidado com a veracidade, se vier algum erro de tradução, averiguar todos os fatos, pronúncias, as pronúncias não podem ser abrasileiradas, elas têm que ser feitas como realmente é falado, dependendo, por exemplo, esse do Estônia, a gente tem três idiomas, estoniano, tailandês, finlandês e inglês, acho que é finlandês, finlandês, estoniano, finlandês e inglês, dentre todos os dubladores, olha, eram dubladores antigos, dubladores, assim, maravilhosos, todos eles, que tiveram que dublar a língua estoniana, tiveram dificuldade, porque era um lip sync muito difícil, onde você, a dinâmica de pausa, era no meio da sentença, no meio da frase, então mexe no texto muito, traz para cá, traz para lá, corta essa palavra, substitui por uma palavra sinônimo, porque não vai caber essa frase toda, e mexe muito, e não pode perder o sentido de forma alguma, o cuidado é muito grande, porque é muito verídico, são fatos verídicos, não é uma ficção, e um respeito pelas pessoas que estão ali fazendo, são elas que estão ali, não é um personagem, então eu acho bem sério, assim, fazer um documentário, teve um que eu dirigi também, que chama Feminists, está na Netflix, também foi bem difícil, fala sobre feminismo, praticamente só mulheres, ativistas, artistas, e foi um documentário muito bonito, um documentário lindíssimo, lindíssimo, também difícil de fazer. Alguma? Você está no mundo? É só para... Olha, eu não tive nenhuma grande inspiração não, eu me inspirei em diretores de teatro, eu me inspirei muito nos meus professores de teatro, não, peraí que eu ainda não estou bem. Não, de boa, pô. Sabe o pigarrinho que fica bem aqui e não quer sair? Ah, eu sei, não, não, tranquilo, pô, tranquilo, tranquilo. Então, eu me inspirei muito nos meus professores de teatro, porque na didática, como que eu vou fazer entender, como que eu vou fazer esse cara que acabou de chegar, às vezes eu nem conheci, nem sei quem é, nem conheço, nem tive a oportunidade de conhecer, estou conhecendo agora, não sei nem como ele trabalha, não sei como é, isso acontece muito em dublagem, é muito comum. Como que eu vou fazer ele entender o que eu estou falando? Como que eu vou tirar dele aquilo que eu quero? Porque por mais bom ator que ele seja, por mais que o dublador consiga ver o que está precisando a cena, muitas vezes o diretor está ali para dizer, olha, mais, coloca mais, mas o que, se a pessoa não tem noção muito do que é, a gente precisa dar um jeito de fazer essa comunicação acontecer. E os meus professores de teatro maravilhosos, eu tive professores maravilhosos, eu sempre prestava muita atenção nisso, eu sempre fui muito atenta a essa parte pedagógica, tanto que eu sou formada em pedagogia. Então, essa parte didática, de como fazer essa comunicação acontecer, como eu me faço ser entendida? Como eu faço com que ele compreenda? Que tipo de indicação eu dou para ele que tem a ver com o mundo dele? Uma vez, eu estava dirigindo uma dubladora, e eu sabia que ela vinha muito do mundo do teatro, ela era super estudada e tal, e eu falei para ela, olha, essa personagem aqui, ela tem muito da Blanche de Bois, é uma personagem ícone do teatro, do Bom de Chamar do Desejo, uma peça do Tennessee Williams, e ela falou assim, caramba, é sério? Eu falei, sério? Nossa, ela deslanchou. Ela entendeu exatamente tudo o que ela tinha que fazer. Por quê? Porque ela veio do teatro, quem vem do teatro leu, o Bom de Chamar do Desejo com certeza já leu, já estudou cenas, porque é bem de prática pedir, e é um personagem super complexo, maravilhoso, que toda mulher sonha em fazer, toda atriz. E com certeza ficou louca, ela adorou, e ela super entendeu. Agora, fico pensando, se fosse uma outra que não estuda teatro, nunca ouviu falar essa referência, que referência que eu vou usar com ela? Então, por isso eu sempre pergunto para o meu dublador, às vezes eu não conheço, ah, vou dirigir você, qual que é o seu mundo? Você curte o quê? Você gosta de skate? Você gosta de cinema? Que tipo de livro você lê? Qual foi a sua última série que você assistiu? Para eu entender como você funciona, onde é que está o seu mundo, as suas referências, para eu entrar junto com você. E aí eu vou poder te dirigir melhor. Aí eu vou poder te dirigir melhor. Agora, o que não dá é para eu fazer uma aula com você. Ficar te explicando beabá das coisas e tal, eu vou te dar uma referência, eu vou entrar no seu mundo, vou fazer o máximo possível para entrar no seu mundo, para te tocar, de uma forma que, ah, eu tire o que eu quero, o que eu preciso. Eu sou uma sugadora. Eu sou interesseira, então, vou fazer você me dar aquilo que eu preciso. Eu tenho que saber como. Então, a minha referência é muito dos meus professores, que fazem isso no teatro, do diretor de teatro, professor de teatro, faz isso com uma maestria gigantesca. gigantesca. E, cara, e me diz uma coisa, eu sempre pergunto isso, mas eu acho que é bem da hora de falar, existe, tipo assim, uma certa idade que você tem que ser como dublador para depois seguir como diretor? Por exemplo, ah, depois de seis anos, por exemplo, como dublador, eu posso virar diretor? Tipo, assim que funciona? Tipo, você vai escalonando até desbloquear o nível de diretor, daí se você quiser, você pode seguir? Tipo assim? Olha, não, mas também assim, existem vários pontos de vista com relação a isso, então, tem pessoas que, tem dubladores que acreditam que você tem que estar dublando há mais de dez anos, e que é um absurdo você começar a dirigir antes, tem outra vertente que acha que se você tem capacidade e tal, por que não, você já não pode começar, né, o que é importante, na minha opinião, estão dando aqui agora, e o que é válido no mercado, né, pra ser diretor, você tem que ser dublador, é muito importante que você seja, porque como é que você vai conduzir uma pessoa num ofício que você nem fez, que você nunca fez, não sabe nem como é, você pode, é, não ser um dublador, você pode ser mais ativo como diretor do que dublador hoje, mas um dia você já foi mais dublador, então, é importante você ter sofrido na pele o que é, né, e ter um tempo disso, assim, ah, se são seis anos, se são dez, pra mim, isso é irrelevante, é, pra mim, o que é mais importante é eu saber, você já sofreu na pele o que eu tô sofrendo agora, né, que eu tô aqui dublando, você tá me dirigindo, cara, você sabe como é que eu ia estar aqui, você sabe, então, beleza, isso já cria com a gente uma conexão, né, pra que eu tenha a credibilidade no que você tá falando pra mim e me pedindo, né, você não vai me pedir uma coisa impossível, porque você já fez, já esteve no meu lugar, você sabe o que é possível e o que não é, e, e, então, isso já me dá a credibilidade em você como diretor, né, então, pra mim, pessoalmente, Carla, é isso que importa, e pro mercado, existe um, um tempo que você tem que ter como dublador, e isso não é muito medido em anos, mas é medido muito na sua carga de trabalho, né, ah, eu, por exemplo, não tenho, não tenho 20 anos de dublagem, mas eu tenho uma carga de dublagem muito grande já, de muita coisa que eu já fiz, então, isso me dá um respaldo gigantesco pra poder dirigir, além da minha formação no teatro, minha formação como atriz e pedagoga, tudo o que me compõe como Carla, né, eu trago tudo isso também pro meu trabalho, e aí, a partir disso, o sindicato dos artistas, ele emite um DRT, que é o DRT do ator, né, o sindicato também emite para o dublador, para o ator, e ele emite também do diretor, então, é importante isso também, você ter uma, ser profissional no que você faz, né, e não, procurar se profissionalizar, hoje em dia, no mercado, a gente tem, todos os diretores praticamente, que estão há muitos anos aí, tiraram o seu DRT, porque o DRT de diretor, ele é uma coisa recente, ele não é uma coisa de muitos anos, como é o do ator, por exemplo, o diretor é algo até que recente, então, tinha vários diretores que estavam sem, por exemplo, mas eles estavam sem, porque não correram atrás, porque já estavam há muito tempo, dirigindo, não é porque eles, não é porque o Satége não deu esse DRT pra eles, porque é uma puta burocracia, pegar esse DRT, né, então, tem isso também, mas é importante correr atrás desse documento, sim, ele é uma credibilidade, é o que te credibiliza, né, é um sindicato dizendo, pra toda a categoria, que você está apto pra fazer essa função, isso é importante, né, então, acho que pra mim, o mais importante de tudo, é você ter sofrido na carne, na pele, aquilo que eu já vi, aquilo que eu tô fazendo. Sim, sim, então, basicamente, quanto mais sofrimento, quanto mais sofrimento, mais carga que você tem e tudo mais, então, daí você pode concorrer a ser diretor, tudo mais, concorrer, entre aspas, daí você pode vir a diretor de dados. Então, cara, me diz uma coisa, ah, e no Brasil, tudo é burocrático, tá, tudo é muita burocracia, tá, por isso que é difícil. Aí, e aliás, a gente já tá chegando aqui a quase uma hora e quinze, pô, passou muito rápido, daí, cara, eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço pra todo mundo, quando você vê a sua vida inteira, qual é a percepção que você tem dela, e qual é a percepção que você tem de toda a sua vida? Da minha vida? Nossa, que pergunta profunda. É muito da hora, eu amo essa pergunta. Ah, eu olho pra minha vida, é, eu gosto muito, gosto muito da minha família, de onde eu nasci, eu, eu orgulho, tenho muito orgulho, de, de não ter ouvido um monte de gente, que uma vez disse pra mim, você não vai conseguir, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir, não vai conseguir, e eu fechei meus ouvidos e falei, se eu não for conseguir, a vida vai me dizer, mas eu não vou deixar de tentar por causa disso, né, eu lembro que, quando eu tinha 18 anos, eu fui prestar a EAD, que é a Escola de Arte Dramática da USP, é um curso extremamente concorrido, praticamente, é a melhor escola de teatro que tem no país, é, os profissionais de ponta, maravilhosos, extremamente, precisos, professores maravilhosos, atuantes no mercado de teatro, e, e, 20 vagas, 20 vagas, mais ou menos, 10 pra homem, 10 pra mulher, e, é, quase mil pessoas, é, prestando, né, mas, tinha, tinha quatro fases, sendo que a última fase, era um estágio de cinco dias, hoje em dia, tá um pouquinho diferente, mas também não é tão diferente, então, eu lembro assim, que tipo, eu falei, eu vou prestar isso aí, teve muita gente que olhou pra mim e falou assim, você não vai passar, e eu já desisti, cara, desisti, eu prestei, eu não passei, você não vai passar, e aí, dá ali na cara, porque eu, eu prestei, fui passando, 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 eu cheguei no estágio, um monte de gente falando pra mim, e você chegou até aí, mas agora você não vai, porque aí ninguém, ah, difícil passar do estágio, passei, entrei no curso, me mudei pra São Paulo, trabalhei muito, fiz muita coisa, entrei pro Coral da USP, aprendi a ler partitura, e fui correndo atrás de tudo que eu sabia, que eu precisava como atriz, pra fazer melhor o meu trabalho, fui conhecendo pessoas, enfim, e isso fez de mim quem eu sou hoje, então, eu olho pra minha vida e eu falo assim, ainda bem que você foi lá, e fez as coisas do jeito que você, achou que devia fazer, e filtrou, muita coisa, claro, teve coisas que eu não filtrei, né gente, óbvio, teve coisas que eu, ah, me abateu, e me derrubou, entendeu, mas o principal, que era o que eu queria de verdade, não, eu quero prestar esse bagulho, eu vou passar sim, por que que eu não vou passar, por que que eu não, entendeu, e fui lá e fiz, entendeu, e fiz até o fim, me formei, tem muita gente que passa e não se forma, porque é uma escola dificílima, de chegar até o fim, e fiz, e foi assim a minha vida inteira, com a minha carreira, eu sou muito voltada pro meu trabalho, tenho meu marido, tenho minha casa, né, tenho minha família e tal, pessoas que me dão muito suporte, pra eu, pra que eu possa ser workaholic, eu sou muito workaholic, eu gosto do meu trabalho, eu trabalho bastante, muito mesmo, e me importo com o meu trabalho, gosto que ele seja bem feito, e eu olho pra trás, e eu vejo isso, ainda bem, que eu fui firme nas minhas escolhas, e falei, se não for pra ser, a vida vai me dizer, e não você, não é você, que diz pra mim, o que pode, o que não pode, entendeu, você é a vida, e aí beleza, aí eu baixo meu rabinho, e falo, ah, não deu, mas tudo bem, não foi porque você falou, eu fui lá e tentei, entendeu, e outra coisa que eu olho também, e falo, não vou, não vou ser assim, e não vou deixar mais isso acontecer, é, pessoas tóxicas, assim, tem um momento na nossa vida, quando a gente tá começando as coisas, a gente não pode escolher com quem a gente vai trabalhar, a gente não pode escolher muito, assim, a vida vai jogando a gente nos lugares, né, ah, eu passei, eu tô nessa turma, eu não escolhi a dedo, as pessoas que estão ali, às vezes tem muita gente chata, que você não tem empatia, e a gente vai vivendo, isso traz pra gente um aprendizado, constrói a gente, lógico, mas depois de um tempo, vai chegando o momento que você pode começar a escolher, com quem você quer trabalhar, das pessoas que você quer manter por perto, quem não, quem não precisa, e aí eu falei pra mim mesma, eu falei assim, eu só quero trabalhar com pessoas que são boas, que são boas, não boas de talento, que são pessoas que têm um coração bom, um coração bom, e eu falo isso nos meus workshops, quando eu dou workshop de dublagem, eu falo, gente, a primeira coisa, a primeira coisa, ah, o que eu faço quando eu entro num estúdio, pra causar uma boa impressão, né, primeira coisa, seja uma pessoa do bem, é você mesmo, é, porque assim, se você for, é, se você chegar lá, topetudo, querendo mostrar, eu já sei, eu isso, você não vai passar uma impressão legal, porque você tá começando, então esse diretor sabe que você não sabe tudo, então se permita ser humilde, errar e pedir desculpa, então tudo bem, ninguém vai te pôr na geladeira por causa disso, todo mundo erra, né, eu acho que ser humilde, ser do bem, ser uma pessoa generosa com os outros, com os colegas, deixa pra trás a competitividade, deixa pra trás essa coisa de inveja, cada um tem o seu caminho, eu acho que ter uma maturidade emocional, pra um trabalho como esse, pra uma carreira de artística, né, onde a gente tem uma certa visibilidade, a gente, mesmo que seja pequena, tem, é importante trabalhar essa, essa maturidade emocional, porque ela pode, pode, pode ficar doente, né, e levar a gente pra caminhos ruins, então ser uma boa pessoa, ser do bem, sabe, nunca pensar em, em ficar fofocando, e falando mal, é muito, muito interessante que o Wendell Bezerra fala muito disso nos vídeos dele, ele fala muito disso, gente, se a pessoa fofoca pra você, ela, ela vai fofocar de você pro outro, então assim, não faça isso, de ninguém, com relação a ninguém, vida do outro é vida do outro, vamos ser, vamos falar de coisa boa, né, então isso é toxicidade, isso é imaturidade emocional, né, então é disso que eu falo, se eu olho pra minha vida e falo, eu deixei tanta gente tóxica entrar, e hoje eu não preciso mais, né, hoje eu posso ter esse controle, e vou ter, e tenho, estou tendo, às vezes escapa um aqui, outro lá, às vezes tudo bem, é a vida, né, aí a nossa maturidade também vai ajudando a gente a lidar com isso, tá tudo bem, faz parte, mas eu acho que fica aí essa dica, assim, sabe, se cerca de pessoas que te queiram bem, que sejam boas pra você, claro, tem um talento pra fazer esse trabalho, óbvio, é, o que importa é, é o, o resultado final, eu já falei isso, é importante, às vezes a gente tem que trabalhar com pessoas que a gente não gosta tanto, mas que são perfeitas pra aquele, pra aquele projeto, e isso, graças a Deus, não é sempre, é de vez em quando, e se tiver que ser, que seja, outro projeto vai ficar lindo, então, venha, vou te receber de braços abertos, mas não é a minha preferência, né, então, fica essa dica, faça aquilo, tenha coragem de bancar o que você acredita, o que você gosta, e se segue de pessoas que gostem de você, que te põem pra cima, sabe, não que sejam falsas com você, não é falsidade, falem a verdade pra você, mas que te põem pra cima, que te, né, te elevem, naquilo que você é, e o resto, meu, só pra lá, e é o que eu tento fazer, eu olho pra minha vida e falo assim, devia ter feito mais isso, ah, mano, é exatamente o que eu sempre falo pra galera, pô, mano, mesmo que tu não goste de fazer algo, faça o seu melhor, tá ligado, coisa, você fazer o seu melhor em tudo, sempre vai te levar a algum lugar, entende, sempre vai, por quanto que a galera tem, pô, eu não gosto, tá, mas o que tem fazer o seu melhor, não custa nada, entende, então, se eu fosse o seu melhor, seja você mesmo, e cara, a gente vai acabar por aqui, pô, eu adorei falar com você, espero que tenha valido a pena, espero que tenha valido a pena, e cara, olha, divulga tudo que você quiser divulgar pra galera, e a gente acaba por aqui. Ah, obrigada pelo convite, Lorenza, sempre um prazer poder falar sobre dublagem, sobre arte, enfim, eu amo o que eu faço, gosto muito de poder conversar com as pessoas sobre isso, desmistificar algumas coisas também, né, gente, eu não tenho Facebook, às vezes algumas pessoas falam, ah, você tá no Facebook, se eu tô, é um falso eu, porque eu não tenho, já faz tempo que eu tirei, não dou conta não, não tenho nem Face, nem Twitter, não gosto, tô só no Instagram, que também já tá ficando, já daqui a pouco eu também já tô, meio assim dele, que mudou muito, né, Instagram mudou bastante, mas eu ainda tenho, tá lá, é underline Carla Martelli, com dois L's, underline no final também, e tô lá, lá eu coloco muita coisa no meu trabalho, praticamente meu, meu Instagram é só profissional, eu coloco tudo que tá lançando, a última coisa que eu dirigi, a última coisa que eu dublei, abro perguntas de, caixinhas de perguntas pra gente conversar um pouco sobre direção, sobre dublagem, sobre atuação, e isso é sempre uma delícia. Ah, mano, então é isso, cara, muito obrigado por ter participado, seu podcast sai amanhã, seis e meia, oito horas, depende se meu, se o vídeo não der problema, por conta que tá dando bastante, então espero que não dê, então é isso, mano, muito obrigado por ter participado, e tenha uma boa tarde. Ah, pra você também, Lorenzo, beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.